Para vocês ouvintes aqui da Rádio Najuá, eu estou aqui ao lado do presidente e vereador Júlio Macuch. Nós tivemos também mais um mandado de segurança em relação a CPI contra o vereador Darley. E esse pedido seria um novo pedido ou seria em relação àquele antigo ainda, presidente? O assunto era outro. De fato, como a decisão judicial é para ser cumprida, a gente acata, atende. E nesse sentido, nós retiramos de pauta conforme o mandado de eliminar que chegou à Câmara de Vereadores. E também estaremos dentro de dez dias nos pronunciando acerca do pedido do Poder Judiciário para a manifestação. E nós estaremos aguardando agora uma decisão jurídica dentro do Judiciário acerca do assunto. Essa decisão jurídica é da própria Câmara, é isso? A decisão jurídica é da decisão do Poder Judiciário. É ele que vai decidir o mérito, se procede ou não, se irá permitir futuramente ou não a apresentação dessas denúncias da Câmara. Então, a decisão é judicial. Também tivemos aí o pedido do vereador Luciano Antônio para que a sua saída da CPI em relação ao vereador Clemente Lubizic. Prejudica em alguma coisa ou não? Como que será o funcionamento, apesar que já, inclusive, foi escolhido outro vereador no lugar? Isso, legalmente, não se perde, não fica prejudicada a matéria. Os vereadores, com a composição agora recomposta, eles irão dar continuada aos trabalhos. Então, nesse sentido, apenas se perdeu alguns dias, conforme o que o vereador Darley, o relator da comissão, mencionou. Mas que ainda, dentro do trabalho da comissão, ainda está tudo dentro da programação, dentro da legalidade e do que a legislação prevê a ser feito. Qual foi o vereador aí que entrou em seu lugar? O vereador Maurício Bossa, aqui do PSC, que vai compor a comissão agora, juntamente com o vereador José Pets e Darley Gonçalves da Rosa. Fica a mesma coisa, a presidência, a questão da CP? Isso, exatamente. Presidência com o vereador José Pets, a relatoria com o vereador Darley e o vereador Maurício Bossa, que como secretário. Muito bem, este foi o vereador e presidente da Câmara, Júlio Macux, para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.